A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isto de somar? Sim, provavelmente, você já as viu. Um dispositivo mecânico soma automaticamente. Claro, claro que já as vi. Pega-lhe para a banca que se puxa. Isso mesmo. Fazem o trabalho em metade do tempo. E qualquer moída de escola pode manuseá-lo. Agora, claro, tenho pena de perder um empregado de longa data infiel. Desculpe. Porta-se a partir do que disse. Eu disse. Tenho pena de perder um empregado que esteve comigo durante tantos anos. Mas bem bem. Uma empresa como esta, a eficiência é a primeira prioridade. O lucro é o objecto principal. Temos de trabalhar para os nossos investidores. O motor da economia é encravo em parabenuscamento. E não poderes deixar que isso aconteça, não é verdade? Você vai, claro, receber o seu ordenado o mês de trinta. É o ínimo para um empregado tão valioso e fiel. Despediu-me vinte e cinco anos de casa. Vinte. Sim. Sim. Que diria à minha mulher? Não é verdade. Será que é linda ao meu luz? Não é só capaz de matar. Mas sou, porém, porfim, pôr-te no meu lugar. O que farias tu? Suponho que eras ondrou. O que farias tu? Sou igual a vocês! O que farias tu? O que farias tu? O que farias tu? Que farias tu? O que farias tu? Não adoram. É a palavra de Deus. Está por aí alguém? Nada pensa fumo, pensa como seria O que é o que é?